Que é espiritual das igrejas domésticas, seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã, para o Terço da Misericórdia. Chegando aí na hora da misericórdia, às três horas da tarde, primeiro ouvindo um trechinho, estudando, na verdade, o Diário de Santa Faustina, trecho por trecho, alguns trechos selecionados, não todos, né? Que o livro você vê que ele é, assim, bem rechuchudo, né? E aí, pegando, então, alguns trechos para a gente poder estudar e depois, então, rezando o Terço da Misericórdia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à paróquia Sagrada Faustiturs, a paróquia que também é do Terço da Misericórdia, da Divina Misericórdia, certo? Olha, hoje nós vamos fazer assim, nós vamos rezar o Terço da Misericórdia pelas suas intenções, mas nós vamos rezar também em desagravo, em reparação a Nosso Senhor, em reparação as ofensas feitas contra Nosso Senhor, Família Sagrada Faust continua aí firme e forte na batalha, hoje, dia das bruxas, o último dia daquela reunião lá de Boston, e pasmem, a mídia aí, ou melhor, a internet americana que estava em polvorosa esses dias todos, hoje está simplesmente em silêncio, ninguém mais fala no assunto. Continua um negócio lá e ninguém mais fala. É isso que eu tentei dizer para vocês ontem, ao meio-dia, tem coisa que não é denúncia, tem coisa que é divulgação. Tem que ter cuidado com isso. Mas a pessoa acha que ela está denunciando e, na verdade, ela está ajudando a divulgar. Não é à toa que tinha milhares de jovens lá, tem milhares de jovens lá, Natal, convenção das bruxas lá, convenção satânica, etc. Porque a divulgação que foi feita foi monstruosa, os próprios católicos divulgaram. É o que eu tinha dito ontem aqui, depois até coloquei no vídeo na TV Nacional de Fátima, ontem avisando, olha, cuidado, cuidado para você não dar luzes para o demônio, luzes para as ofensas contra o Senhor, luzes para os eventos que ele está fazendo, porque eles infiltram as notícias na internet, aparece alguém com um perfil teoricamente católico que já vem falando, o resto, nossa, que absurdo, já vai falando e todo mundo vai distribuindo aquilo, sem contar que no Twitter tem a famosa figura dos robôs, né? Que, na verdade, não são pessoas, são celulares. A pessoa paga para uma empresa cheia de celulares, estantes e mais estantes cheias de celular, e eles, então, vão e divulgam. Chama-se os robôs. E divulgam um cara, tal, diferente. Claro, você tem vários perfis falsos, mas no fundo, no fundo, é só farsa. E as pessoas de bem olham aquilo e não sabem, pegam aquilo e saem divulgando. Então, olha, até para criticar hoje você tem que ter muito cuidado, mas tem que ter muito cuidado mesmo, porque de repente você está só divulgando, e você nunca sabe até onde esse pessoal realmente quer chegar, o que eles realmente estão querendo fazer. Então, cuidado. Olha, eu dou o seguinte conselho para você, para não errar, não critique. Melhor forma que você tem. Eu tenho muita informação, a gente pesquisa, anda em muitos lugares, aí na internet, né? Eu tenho muita informação de muita coisa sobre o Brasil e sobre o exterior, aí, a parte religiosa, até a parte política. Tem muita coisa que eu não divulgo, que eu olho e falo assim, esse aqui é só propaganda, está querendo divulgação. Infelizmente, é isso. Sabe aquela coisa? Não se pode pagar uma propaganda como essa. Todo mundo falando do evento satanista e todo mundo ficou sabendo. E quantos pararam para fazer reparação? Parou a Sagrada Fácil de Torres? Parou. A família Sagrada Fácil parou e está fazendo reparação hoje até a meia-noite. Rezando o terço da reparação, em oração. Agora, quantos realmente fizeram reparação? A maioria ficou só no escândalo. E venham ver no meu site de notícias que tem mais escândalos. Pronto. Reparação que é bom nada. Então, cuidado com essas coisas, está bom? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Parou a Sagrada Fácil de Torres. Vamos ler, então, o trecho de Santa Faustina de hoje, do Diário. Esse aqui é o mesmo diário, só que o meu é dourado, como disseram que é dourado. É dourado? É amarelo? Eu achava que era amarelo, mas aí para vocês parece dourado por causa da luz, né? Então, hoje nós estamos no trecho 286, parágrafo, na verdade, 286. Preste bem atenção, é importantíssimo. Em determinado momento, quando era feita uma adoração pela nossa pátria, a dor apertou-me, a alma, e comecei a rezar da seguinte maneira. Jesus, misericordiosíssimo, peço-vos pela intercessão dos vossos santos, e especialmente pela intercessão de vossa mãe diretíssima, que vos educou na infância. Suplico-vos, abençoai a minha pátria. Jesus, não olheis para os nossos pecados, mas olhai para as lágrimas das criancinhas, para a fome e o frio que sofrem. Jesus, por esses inocentes, concedei-me a graça que vos peço para a minha pátria. Nesse momento vi nosso Senhor, que tinha os olhos rasos de lágrimas enquanto me dizia. Estás vendo, minha filha, quanto apenas sinto delas? Fica sabendo que elas sustentam o mundo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós rezamos aqui todos os dias, pedindo ao nosso Senhor que não permita que o demônio crave as garras nas nossas crianças. A inocência das crianças sustenta o mundo. Muita coisa o Senhor não permite justamente para poupar as crianças. E, no entanto, o que é que nós vemos? Nós vemos a corrupção da infância. Estão acabando, exterminando, assim, aquela ingenuidade, aquela pureza da infância, que era tão característica, sinônimo, né? Sinônimo da infância, pureza, ingenuidade, bondade. E, realmente, estão acabando com essa pureza, de tal forma absurda, que tem hora que eu vejo foto de criança na internet, a gente já não reconhece mais. Por isso, nós temos rezado aqui todo dia na paróquia, pedindo ao nosso Senhor que não permita que o demônio crave as garras nas nossas crianças. Porque, claro, já corrompe a criança logo cedo, daí para frente é fácil levar para o caminho do inferno. Então, peçamos ao Senhor pelas crianças do nosso Brasil, crianças que também estão sofrendo aí por todos esses males que assolam a nossa pátria, especialmente aí escolas doutrinadoras com professores. E não precisa ter dez professores doutrinadores, basta um. Basta um no meio de uma equipe inteira, só que nunca é só um, tem mais, né? Mas basta um, professor doutrinador, e o resto ser meio frouxo, não quero arrumar confusão, e pronto, já vamos perdendo aí a cabeça das crianças com informação errada, com mentiras e desinformação. Colocando contra os pais, colocando as crianças contra a igreja, colocando contra Deus, desde pequenas. Já aí levadas, inclusive, para coisas que não deviam, como sexualidade, logo cedo. Aquelas dancinhas que permitem, incentivam, deixam as crianças fazerem. Colocam as músicas lá, X e Y, para a criançada dançar aquilo, rebolar ainda filmam. Depois colocam no Facebook, em páginas de escola, como se fosse legal. Então vocês veem que realmente é assim. A escola está ensinando o quê? Destruição comunista? Está ensinando a criança a não ser de Deus logo de cara? Vamos rezar pelas nossas crianças, que vão dando base errada. Elas acham que o mundo adulto está certo, está ensinando o certo, e acabam seguindo aí a maldade dos adultos. Quando, na verdade, se tivessem sido alimentadas com a verdadeira igreja, se tivessem sendo alimentadas com Deus, com oração, com terço, com certeza reagiriam muito diferente. Muitas não se perderiam depois, quando ficam um pouquinho mais velhas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesse momento, coloque suas intenções de oração diante de nosso Senhor aos pés. Jesus misericordioso, eu coloco nosso Brasil, pedindo ao Senhor que não passe essa lei da censura, pedindo ao Senhor que nosso Brasil reine sempre a liberdade de expressão, para que possamos continuar falando na nossa fé. Coloco também todas as suas intenções aos pés de nosso Senhor, a nossa paróquia, a família Sagrada Faça de Tursos, todos que estão chegando agora, pedindo ao nosso Senhor pelas nossas necessidades espirituais e materiais. Pai nosso que estáis no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Rezamos também hoje, em reparação às ofensas que estão feitas, estão sendo feitas contra o Senhor nesses dias. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro, Pela sua dolorosa paixão. 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 Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro, eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro, Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dorosa paixão. Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dorosa paixão. Nós confiamos em vós, Jesus Eu confio em vós, Jesus Eu confio em vós, Jesus Nós confiamos em vós Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Muito bom, meus irmãos e minhas irmãs Terminamos então o Terço da Misericórdia de hoje Mas você sabe que aqui na Paróquia Sagrada Faça de Tours A oração não para Às 18h Nós temos então a hora do Terço Com a liturgia das horas E também com o Terço Mariano Depois das 21h30 Temos a oração do fim da noite E é a liturgia das horas Então a santificação das horas Como a igreja nos ensina Chamada então completas Vem rezar com a gente Durante o dia todo de meia e meia hora Estamos rezando o Terço da Reparação Se por um acaso você não conhece Nunca rezou ou conhece mas esqueceu Tem aí nos canais que você está assistindo Toda terça-feira às 11h da manhã Colocado esse Terço da Reparação Por um vídeo lá reze junto em reparação ao Senhor E em defesa do nosso país e do nosso mundo Porque esse negócio de três dias De um mega evento nunca visto antes na história Reunindo bruxas e bruxos e satanistas Você realmente não acha que eles estão pedindo a paz mundial Então vamos rezar pedindo ao Senhor Proteção para o nosso Brasil E para cada um de nós Para as nossas famílias Tá bom? Dos oito horas Obrigado então por estarem junto conosco Boa e santa tarde Até mais tarde Deus os abençoe Salve Maria Puríssima Paz e bem Ó Senhor Fazei resplandecer a vossa face sobre nós Ficai conosco Senhor Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Muito obrigado Senhor Amém